A gente aqui fazendo uma tomadazinha da minha companhia, minha taioba que tá maravilhosa, meus pés de tomate que tá dando flor, hortelã e meus pvc aqui que tá maravilhoso, né? Aqui numa tomada geral aqui, vê que tá muito bonito, né? Hoje, vesto dia dos namorados, 11 de 6 de 2022, aqui é o meu berçário que eu tô refazendo hoje, ali tomates, olha que espenta de tomate bonito que tem, muito tomate, isso é interessante, a companhia, gente, a companhia é fantástica, eu aconselho aí no fundo de quintal, né? Olha aí, que coisa linda é, olha os tanques de peixe, né? Que você come uma tilapa fresquinha todo dia, aqui continua a minha caixa, que tem mais ou menos hoje uns 120 peixes, aqui uma caixa preparada, só tá com lambari, preparada pra receber 120 levinas que tá chegando, e aqui minha caixa de engorda que continua, tilápias de um quilo a um quilo e meio, mais ou menos, minha cama de aqui hortelã, né? Cama de cultivo de hortelã, e ali é uma que eu tô plantando couve e tomate também, fantástico, tudo muito bom, então é isso aí, essa companhia minha já vai fazer 4 anos e continua a produção normal, viu? Produzindo, tem verdura fresquinha todo dia, é isso aí, quem gosta faz, quem gosta curte. Se preparar para estar agora, assim menos a próxima vez. E aí e aí e aí aí e aí Obrigado.